Te conheci quando você já coreografava, não lembro exatamente como é que eu tinha 15, 16 anos. Lembro que na época o balé de esterro era um pouco a primeira organização de companhia profissional, com ideia de profissionalização, que eu, pelo menos, tenha vivido na história do que foi produzido em Florianópolis. O que você lembra e como lembra disso, o que isso significou, talvez, que você acha que isso significou para Florianópolis na época e que delay isso pode trazer agora para ti? É interessante que, até então, a gente começou a trabalhar em meados da década de 80, 84, 85, e a companhia foi até 91. E, nesse sentido, foi uma primeira tentativa mesmo, porque até então os espetáculos eram espetáculos de final de ano de escola e era um sistema mais escolar. Então, a gente, na verdade, reuniu os bailarinos mais interessantes de várias escolas e conseguiu criar esse coletivo que independia dessas particularidades ou mesmo dessas pequenas diferenças entre as escolas. Enfim, a gente conseguiu sair um pouco desse ambiente fechado da academia e tentar criar esse coletivo. A gente estava muito atento às temáticas, a gente começou a trabalhar com ausência de música, começou a trabalhar com imagem. Imagina que a gente usava slide, porque não tinha tecnologia, que a gente tem hoje para trabalhar com a imagem. A gente usava mesmo projetor de slide. Mas, de certa forma, a gente estava ligado em questões mais da modernidade, mas não tinha uma sistematização, não tinha uma escola forte. A gente estava muito isolado. Então, a gente acordou vários coreógrafos do Rio, São Paulo. Era uma batalha para poder pagar, porque não tinha lente de sentido e alguns editais, que também eram interessantes. Então, era uma luta constante de tentar manter essa companhia. Como é que foi essa passagem para você? Uma coisa que eu ainda discuto comigo mesmo, assim, entre ser bailarina, dançar, ser coreógrafo, parar de fazer isso. Começar a se aprofundar academicamente e escolher dança também como essa continuidade, essa maneira de estar lidando com a dança. Acho que eu tive o privilégio de poder entrar em uma universidade e ter outra possibilidade de olhar sobre a dança. Eu acabei parando de dançar cedo, antes dos 30 anos, porque comecei a coreografar. Eu acho que não tinha tanta essa competência que você tem de estar dentro da cena e, ao mesmo tempo, estender esse olhar externo. Para mim, era preciso sair, enxergar melhor o que eu estava fazendo e dirigir aquele grupo de pessoas. Porque eu tinha que coreografar, tinha que arrumar patrocínio, tinha que bater na porta. Era um trabalho doido, né? Você conhece bem esse trabalho. Atualmente, eu tento, na medida de possível, não separar essa questão do conhecimento práctico e teórico. Tanto que ainda continuo a fazer algumas experiências muito mais ligadas com uma atriz, bailarina, porque, essencialmente, bailarina, porque é difícil manter um trabalho acadêmico, manter uma pesquisa, fazer um mestrado e doutorado. Eu mereci ter uma produção do dia a dia no estúdio, de ficar seis, oito horas trabalhando. É muito difícil de conciliar. Mas, de alguma forma, eu tento não me afastar e tentar compreender no meu corpo algumas questões que eu estou lendo nos livros e que tento me aprofundar. Ou seja, não perder esse contato com o meu corpo. Como exercício de crítica, assim, como é que você se vê nessa empurralada de escrever sobre algo e, ao mesmo tempo, trabalhar suas opiniões particulares e essa pressão do ambiente, sendo um ambiente, às vezes, difícil de ter que ser tratado com um carinho de algo que está se abrindo. Primeiro, eu não vou estar escrevendo exatamente sobre a obra. Eu vou estar recriando um texto a partir de uma visão, que é o meu repertório, as coisas que eu pesquisei, mas sempre me interessa apontar para uma questão à frente. E trazer um pouco do universo de conhecimento para criar uma maior complexidade, para que essa crítica não seja só a descrição de um trabalho, porque nunca vai ser igual, porque o trabalho é o trabalho que é presencial. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa que é... É um telefone sem fio. Uma leitura daquilo que é pessoal, que é a partir de um ponto de vista, mas que isso possa dialogar com um contexto da história da dança, um contexto sócio, político e ético também. E muitas vezes, as pessoas o tempo todo perguntam, mas, afinal, que dança que tu fazes? Acho que tem muito a ver com o movimento, música e movimento. Necessariamente, depois, isso se desvinculou, a ideia de dança estar diretamente ligada à música. Há movimento, eu acho que sempre. Acho que o que sobrou da minha ideia inicial de dança, de ir dançar numa festinha, quando me convidaram a primeira vez numa festa, porque eu ficava treinando na frente do espelho, para ver se eu tinha que me manifestar de alguma forma com isso, que as pessoas faziam em festas. E acho que o que ficou é o vínculo de movimento, de música também, mas não essencial. Que dança que pode ser criada, treinada, para que a gente, eu e aquilo que eu acredito, no fundo, falo a gente, essa mania de conviver em grupo, ter uma assinatura de liberdade dentro disso, que seria liberdade com algo que você tem que também estar se dedicando, sempre. Não abrir mão dessa dedicação, mas ao mesmo tempo focar uma liberdade. Eu acho que essa ideia de técnica e de expressão, liberdade e controle, sempre foi entendida como opositora. Mas eu acho que várias teorias do conhecimento, tanto na dança quanto no teatro, aí a gente pode lembrar de Grotovski, quando ele fala nessa questão da espontaneidade e da liberdade, que não é essa oposição. Muito pelo contrário, para você ter uma liberdade, é preciso esse trabalho contínuo, exaustivo, investigativo, inclusive a questão técnica, dentre outros aspectos, que envolvem uma criação. É, o Skinner Box, no fundo, me ajudou também, acho que é um diálogo com todas as pessoas que trabalham comigo há tanto tempo e as pessoas novas que começaram a trabalhar, sobre a gente discutir, partindo da ideia de que liberdade acontece via disciplina e regra. Isso, na prática, começou a ficar... Porque não adianta a gente propor o conceito se ele não se pratica, quando ele se pratica, ele se esclarece e se modifica e aponta novas perguntas sobre ele mesmo. Essa ideia de liberdade, regida por disciplina e por regra, apontou para uma ideia de comunicação também. A ideia de que eu, reconhecendo as fronteiras que delimitam alguma coisa, eu consigo melhor me comunicar com aquela coisa. Então, ou seja, esse outro corpo, seja um ventilador ou um corpo humano, ele está comunicando quando ele expõe a sua própria natureza. Eu preciso reconhecer a natureza, que são aquelas fronteiras que delimitam aquilo que ele é e tentar lidar com aquilo através daquelas fronteiras. O reconhecimento dessas diferenças é que a gente está chamando, de certa maneira, de liberdade ali. Se a gente for voltar um pouquinho na história, no século XVI, XVII, a ideia de coreografia, vindo grego, coreo, dança e grafia escrita. Era a ideia de você anotar os passos de dança. No século XX, esse termo migra mais para o ato de compor, não só o ato de escrever, mas a figura, o nome coreógrafo. Eu acho que o processo de coreografar é que mudou. E a ideia de corpo também mudou. Então agora a gente pode coreografar outras coisas que não sejam o corpo, outros corpos. A ideia de você coreografar imagens. Se sobrepor imagens e organizar imagens, é coreografia? A ideia de você coreografar imagens e organizar imagens. . . .